E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Shinigami e estou trazendo mais uma gameplay pra vocês. E galera, de novo aqui com GTA V. E como vocês estão vendo, eu estou com o Jetpack, Manolo. E é isso aí galera, esse Jetpack é do Bruno. O Bruno tá aqui comigo, fala aí Bruno. Fala galera. O canal do Bruno tá na descrição, hein galera. Lembrando que o Bruno tem Jetpack porque eu sou pobre e ele é rico, hein. É isso aí galera. A gente vai fazer aqui agora o desafio dos 250 mil, que tem que dar 50 headshots. Se quiser que eu pegue uma moto aqui pra nós andar em garipada, eu vou com a moto aqui pra dar um tiro na cabeça dos NPCs e eu dou uma fuga. Tá, vou dar o primeiro tiro aqui. Ah, já tem um aí, gente. Chega na cautela. Ixi, já foi um. Tô muito ruim de tiro, hein. Aê. Nossa, Redshot, Redshot pesado. Mete um balaço mesmo. Peraí, prepara pra... Dois. É, Redshot. Ou três. Eu vou acertar a cabeça dele, hein. Peraí, deixa eu pegar a moto primeiro que é isso aí. Peraí, eu acertei. Matou? Matei. Mano, amanhã eu tô noite de você, velho. Encerrou. Ai, ai, não vai me pegar aqui não. Um bateu hoje. Matou um pelo menos? Matei dois. Ô, louco. Bora, Shane. Três. Quatro. Eita, porra. Matei quatro, mano. Eita. Nossa, acertei. Acertei pilotando. Acertei um pilotando. Dica pra conseguir os 50 fácil, pessoal. É só vir aqui na vendedora, acertar a cabeça dela. Dar a volta no quarteirão. E ela vai tá lá, vivinha de novo, ó. Ponta pra tomar mais um tiro. Vou fazer isso até chegar nos 50. Toma, Karen. Toma. 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 Toma, Karen. Nossa, essa loirinha aí, essa mais bonitinha. Eita. Quando você mata, eu fico manobrando aqui e já era. Meu Deus. Aí tem esse... Da hora. Aí, ó. Mais um aqui. Já para a moto, toca aí. Nossa, bem no coquinho. Mas é ruim. Mira no NPC, pô. Aí você vai subindo a mira. Tá na cabeça. Errou! Errou! É, que me. Errou! Errou! Vai, velho. Tô mirando na cabeça. Tô mirando na cabeça. Coloca comigo, coloca comigo, caprichado atrás de mim. Nossa, só foi headshot agora, bicho. Não contou 10 ainda. Tô louco, tem mais um monte ali na frente. Monta, 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 monta. Peraí, peraí, peraí que vai dar tempo de chegar nisso, vai dar tempo de chegar nisso. Aguentei, aguentei, aguentei. Aí, ajudei você. Tô louco. Aí ele não mira no que tá deitado, esse avestado. Eita, esse aqui foi bem no queixo da menina. Deixa eu derrubar esse aqui. Nossa, cara, que tiro que foi mesmo, mano. Esse aqui tá claro. Esse foi sensacional. Bora, filho. Tô fugindo da polícia, correndo. Puta, pai. Chega perto, chega perto. Nossa. Vai, Vardinal, porra. Porra. Vai que a boss. Vai que a boss. Toma. Nossa, mano. Vai se... Que mira é essa, velho? Vou pegar o outro ali. De longe é mais fácil, porra. Nossa, tá... De longe é muito mais fácil, velho. Na moral. Deixa eu derrubar esses aqui pra você. Derruba aí, derruba aí que eles vão parar de andar. É, dá pra chegar perto? Derruba aí, derruba aí, derruba aí. Nossa, perfeito. É, esse aí tá muito longe. É, tô derrubando geral, é. É, esse aí tá muito longe. Derruba aí, derruba aí. Que eu tô chegando perto, hein. Aí, derruba aí, derruba aí, derruba aí, derruba aí. Ô, louco. Ô, louco, fazendo fila. Viu como é que derruba? Caralho, não acabou ainda, mano. Acabou, hein. Acabou, hein. Acabou, hein. Acabou, hein. Acabou. É, dessa, é, dessa. Pistola. Colocar a dica pro vídeo. Dica pro vídeo, não, dica pro vídeo, ó. Dica pra fazer o desafio, hein, galera. Galera. Nossa, que bom. Dica pra fazer o desafio, hein, galera. Peraí, vamos, vamos, vamos entrar lá no salão, é. Vamos entrar lá. Mata ela mais um, não, é isso? Aí vai, sai da loja, dá o retorno, aí mata mais um pra mostrar o vídeo. Ô, louco. Alguém te, tu caiu ou foi o quê? Achei que alguém tinha te derrubado, policial. É isso, né? Ô, louco. Peraí que a policial acha mais aqui em cima, não, hein. Espero que não, hein. Qualquer coisa eu vou rampar em cima daquele carro, eu vou lá embaixo, velho. Tô louco, posso sair. É a piada profissional. Um, dois, vai dar a garota. Ah, o louco, achei que tinha caído. Saiu atrás. Não tem a garota da moto. Que carinha, não buga não, filho. A polícia saiu, viu? Saiu aí, né? Saiu. O papo, mano. Que porra, velho. Mata, 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 mata. Ih, já era. Ih, deu tempo, hein. Nossa, mano. O quê? Nossa. Deu um bug absurdo aqui. Vários acidentes de moto. Esse NFC aqui tá vacilando Ah é Eu tava vendo aí Não, chega aí, chega aí Eu vou jogar no chão se eu executar Ah mano Fazou, tchau Elvis Esse daqui Esse daqui Obrigado 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 Um bom malucato no canto aqui Passando o bequinho aí Sobe aqui Ele fica quietinho A polícia não sobe aqui Eu acho que não sobe mesmo não Se subir vai tomar headshot Fica apontando aí mano Tô com um fuzil aqui Ixi mano, deu ruim, deu ruim Deu ruim Eu vou devolver a minha moto pra garagem Devolvi que ela tá na parede Ah não, vai subir não Isso aqui é rota de fuga hein mano Eu acho que ela não vê não hein Eu acho que ela não vê não hein Ah o bicho pulou otário Eu vou morrer Tô louco Olha o bicho Tô morrendo Já velho Vai ficar pesado esse jogo aqui Outro headshot hein Errou Nossa, como assim? A mira tava na mulher Acabou Caramba, 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 caramba Caramba, 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 caramba Peguei o cara na polícia Nossa, não deu Mas acabou É o que importa Então é isso aí meu jovem Se você gostou Não se esqueça de deixar aquele like E de se inscrever no canal Para acompanhar mais vídeos como esse Beleza? E até o próximo vídeo E valeu! E valeu! E valeu!